Olá pessoal, uma boa tarde a todos que estão aí me assistindo através do Facebook, você que vai estar acompanhando também o vídeo através do meu canal no YouTube. Bom, já peço que você compartilhe aí o máximo possível com o maior número de pessoas que você puder compartilhar, tá bom? Para que o maior número de pessoas possível venha ter acesso ao conteúdo desse vídeo, tá bom? A Carolina Andrade está assistindo, vai dando aí o ok como é que está chegando aí, áudio, vídeo para vocês. Júnior Santana está assistindo, um abraço Júnior. Carolina Andrade, boa tarde Caroline. Bispo Daniel Viana, boa tarde, Edmilson Leandro, Paulo Breitner, Cris Rios Brum, Rosana Lecto, Baianinha, Cristiano da Silveira Veiga. Vamos lá, quem mais está aí? Rapaz, querida, rapaz, Deus abençoe. Fala, meu nobre Júnior. Boa tarde, boa tarde. Quanto tempo, hein? Quanto tempo que nós não nos falávamos aqui ao vivo, né? Vai compartilhando aí, se possível, na sua página, na sua linha do tempo, para que os seus amigos também possam participar conosco aí dessa live. Angela Neto, um abraço Angela. Como é que está chegando aí o som? Tudo ok? Vídeo também, tudo ok? Lisandra, um abraço. Tiago Depolo, está assistindo, também, Leide Moraes Souza. Boa tarde, estou assistindo aqui da Bélgica. Um abraço forte aí ao povo da Bélgica. Áudio e vídeo tudo ok? Obrigado aí, Bispo Daniel Viana. Bom, temos aí quantas pessoas? 22 acompanhando ao vivo? Já deve fazer mais de um ano que eu não faço um ao vivo aqui com vocês, né? Então, bateu aqui a saudade. Na verdade, eu ia deitar aqui para descansar um pouco. Semana corrida, gente. Semana corrida. Eu venho aí de uma semana de provas na faculdade. Essa semana é uma semana jurídica. Cinco dias de semana jurídica. com palestras todos os dias. Luiz Henrique. Um abraço, meu querido. Um beijo no seu coração. E um beijo na princesinha aí que nasceu, tá? Flamenguista... Eu não posso dizer roxa, não. Flamenguista, vermelho e preto, não é isso? Pronto, um abraço nela. Nonato, Rosalino. Emanuela Torres. Boa tarde, Emanuela. Um abraço, querida. E aí, na verdade, eu deitei aqui para dar... Obrigada aí, Rosana. Tudo ok? Beijo no coração. E aí, eu deitei aqui para dar uma descansada. Davi Matos, Cristiano Gardini também. Gravata aí, Rio Grande do Sul. Reinaldo da Bélgica também. Poxa, a Bélgica é em peso aí, ó, ligada aqui. Na transmissão. Michelle Marques, só em vídeo ok? Bom, enquanto as pessoas vão chegando aí, eu vou começar a falar. Até porque eu vou deixar disponível aqui. E vou disponibilizar no canal do YouTube também, tá? E aí, pessoal. Agora à noite, ainda vou ter que voltar aí para essa palestra. Estive pela manhã na faculdade. Vou retornar agora à noite. Então, está uma correria. Por isso, esses dias eu não estou podendo aí... Está muito aqui com vocês, tá? Mas, sempre que tem um tempinho, a gente reserva aqui. Caroline Andrade, Campo dos Goitacazes. Um abraço aí, todo o povo. Como é que chama quem mora em Campo dos Goitacazes? É Campinense ou Goitacazense? Valeu, meu querido. Um abraço. Edmilson Leandro. Colocou aqui, ó. Vai detonar com a seita maldita universal. Força, Natan. Margarete Ribeiro Soares. O Bispo Daniel de Jacaré Paguá, Rio de Janeiro. Oswaldo Neto, Curitiba. Um abraço a todo o povo maravilhoso de Curitiba. Lisanda, tudo ok aqui. Ah, é Pedro. Pastor Pedro. Um abraço, Pedro, meu querido. Elza Camargo, Vanessa. Bom, gente. Enquanto vocês vão entrando aí, vão compartilhando. Deixa eu falar aqui com vocês. Seguinte, olha. Esses bispos da cúpula da Universal, eles são casos perdidos, gente. Sabe? Eles não têm mais jeito, não. Não têm mais jeito, não. Agora há pouco, eu tive acesso a estar assistindo a um vídeo do Gonçalves. O Gonçalves, ele é o líder máximo da instituição, Igreja Universal do Reino de Deus, lá em África. O continente africano. E todos vocês são sabedores do ocorrido na semana passada, lá na costa do Marfim, o pastor preso na costa do Marfim. Esse pastor, ele é natural de Santo Homé em Príncipe e ele foi preso. Havia sido enviado pela instituição para a costa do Marfim e lá fazia o trabalho missionário. Isso é que podemos dizer que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus é um trabalho missionário. E lá, esse pastor foi preso porque ele teria supostamente criado um perfil fake, onde ele denunciava aquilo que ele passava dentro da instituição, que ele presenciava e aquilo que ele sofria dentro da instituição. E aí ele relatava a prática de vasectomia, dentre outras coisas que ele denunciava. Bom, a instituição comunicou isso às autoridades lá de costa do Marfim, que segundo o que narra a instituição, que não coaduna com o que narra a advogada do pastor, eles foram lá, fizeram investigação, as autoridades de costa do Marfim, e chegaram até esse pastor, prenderam esse pastor, julgaram esse pastor e o condenaram a um ano de prisão. Muito bem. Isso foi o que veio a público o Gonçalves, o líder máximo lá em África, se justificando, né? Embora eles não deveriam se justificar, porque eles ensinaram o tempo todo que o justo não se justifica. Eles sempre disseram isso, que o justo não se justifica. E eu não estou entendendo, Gonçalves, por que vocês estão vindo a público se justificarem. Vocês deveriam, então, deixar que a população queimassem as igrejas, destruíssem as igrejas, como estava acontecendo, sem vir a público, dar uma justificativa do porquê o pastor, que estava sob os cuidados de vocês, sobre a tutela, sobre a proteção de vocês, estava preso. E por que vocês vieram a público se justificar, se o justo não se justifica? Então, vocês, como sempre, são contraditórios. Vocês, como sempre, vivem tropeçando nas próprias palavras. Vocês não sustentam o que vocês falam. Na verdade, as palavras de vocês são palavras de conveniência. Quando a ocasião é conveniente a vocês, então vocês falam daquilo que lhes é conveniente. Quando não é conveniente a vocês, vocês mudam o discurso, porque não lhes interessa mais aquele discurso. Nós já conhecemos vocês. As pessoas estão conhecendo porque nós estamos fazendo com que elas conheçam a vocês. Saibam quem são vocês de verdade. Bom, e aí eles vieram a público se justificando que foram as autoridades de Costa do Marfim que prenderam o pastor, e que não foi eles. E que por não terem sido eles quem prenderam o pastor, que prenderam o pastor, que eles também não teriam poder para soltar esse pastor. Bom, eu estou narrando aqui rapidamente, porque muitas pessoas estão entrando e não sabem de repente do ocorrido. Ora, a esposa desse pastor foi mandada de volta para São Tomé em Príncipe, porque o casal era de São Tomé em Príncipe, e ela foi então mandada de volta. Embora no vídeo do Gonçalves, de justificativa, ele, nesse trecho, ele narra como se fosse um passo de mágica. Ele não narra com riqueza de detalhes o que que ocorreu. Como que essa esposa voltou para São Tomé em Príncipe? Eles não dizem como de fato isso ocorreu. Mas não está lá de dedos, ela voltou para a sua terra natal, para o seu país natal. Segundo ela e a sua advogada, não foi assim que aconteceu. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Bom, e aí, foi montada uma comissão através dessa advogada, porque essa esposa, quando voltou para São Tomé em Príncipe, ela então procurou um advogado, uma advogada procurou, a procurou, e houve uma mobilização nacional na ilha de São Tomé em Príncipe. E as pessoas foram em busca, juntamente com a advogada e a esposa do pastor preso, foram em busca lá da comissão, dos parlamentares, para exigir que eles repatriassem o pastor que estava lá preso em outro país. Ora, essa comissão deu oito dias à liderança da Igreja Universal do Rio de Deus para que eles repatriassem esse pastor. Ora, com oito dias isso não ocorreu e a população enfurecida, enfurecida, indignada, começou a queimar as igrejas, começou a quebrar, a pedrejar as igrejas, tocar fogo nas igrejas, enfim, muito bem. Se você não teve acesso a essas informações, então entre aí nos nossos canais, lá no meu canal do Youtube, Nathan Silva, nos demais canais dos meus companheiros de denúncias também, nós falamos isso de forma aí exaustiva, nas nossas páginas, no Facebook também você vai encontrar, nos nossos perfis, tudo acerca do assunto, tá? Mas o que me chamou a atenção? Agora há pouco que eu assisti um vídeo do Gonçalves, ele diz o seguinte, ele disse que, ele veio a público, falou que um membro da igreja, supostamente um membro da igreja, eu não vi, não sou obrigado a acreditar em uma palavra deles, porque eles são capazes de tudo, deles eu não duvido de nada. Eu sei, por exemplo, quantas coisas forjadas está lá nos autos do processo contra mim, então eu não duvido nada deles. Eles, para defender os dízimos, ofertas, sacrifícios, para defender o bolso deles, eles são capazes de forjar tudo, e mais um pouco. Então, supostamente, o Gonçalves grava um vídeo e coloca o áudio de um suposto membro dizendo que conhecia um dos rapazes que invadiu uma das igrejas do Universal e roubou de lá também o dízimo. Além de queimar, de depedrar, ele também roubou o dízimo da instituição. E que esse rapaz, por ter roubado o dízimo da instituição, ele sofreu um acidente de moto, quebrou a cabeça, quebrou as pernas, e aí o Gonçalves aproveita o ensejo e diz nós até pedimos que alguém fosse lá orar por ele, mas não deu tempo e o rapaz morreu. E aí ele diz, mas que isso sirva de alerta para você que mexe no dízimo, que toca no dízimo, porque o dízimo é sagrado, a casa de Deus é sagrada, você que toca na casa de Deus, você que toca no dízimo, isso sirva de alerta, porque você não pode fazer isso, porque vai atrair maldição para a sua vida, como atrair maldição para a vida desse rapaz. Ora, isso, essa prática, ela é de praxe dos líderes da instituição. Eles tocam o terror, eles usam até uma tragédia como essa, se eu digo tragédia, porque todos esses acontecimentos lá em São Tomé em Príncipe, gerou, ocasionou a morte de um garoto de 12 anos, também tem lá um pastor preso, e esse pastor não é só um pastor, ele é um pai de família, esse pastor não é só um pai de família, ele é um esposo, esse pastor, ele é um ser humano, está lá, preso, em outro país, sem assistência nenhuma, e se tem alguma assistência agora, só está tendo, por causa de toda essa repercussão nacional, essa mobilização de todo um país, para falar da forma desumana, desumana, porque foi violado os direitos e garantiu. Então, eu sei que caiu aí, mas sempre que cair, a gente vai esperar retornar e vamos dando sequência. Então, foi violado os direitos e garantiu. Porque a partir do momento em que ele foi julgado e condenado, sem ter tido direito a uma defesa técnica, foi violado o seu direito a ampla defesa e ao contraditório. Ninguém pode ser julgado e condenado sem ter tido direito a se defender, a contradizer e ainda, numa segunda instância, contra-razoar. Sabe? Isso é a justiça. Isso é justiça. E esse pastor, por ter sido preso e condenado, condenado e preso dessa forma, ouvitou essa mobilização nacional. Aí veio o Gonçalves, se aproveitando dessa tragédia, falar de dízimo, gente, pasmem. Falar de dízimo. E sabe por que ele gravou esse vídeo? Para que ele fosse veiculado em todos os grupos de obreiros, em todas as igrejas. Eu digo isso porque eu recebi um áudio de um membro de uma igreja universal do reino de Deus, ou pelo menos um frequentador, que ele disse, olha, eu estive na igreja hoje e o pastor mandou que levantassem as mãos todas as pessoas que tinham conhecimento do que estava acontecendo em Santo Amém Príncipe. E aí ele disse que 90% da igreja levantou as mãos, ou seja, as pessoas estão acompanhando os nossos vídeos. Isso foi um termômetro de que as pessoas estão acompanhando os nossos vídeos. e aí ele disse, olha, o que aconteceu lá, vocês vão ver agora, o que aconteceu com um dos motoqueiros que estavam incendiando as igrejas, que entrou para tocar no dízimo da igreja. Isso tudo, gente, partiu de alguma mente brilhante. Eu conheço, por exemplo, uns bispos, mentes brilhantes, que se varam de situações como essa, sempre para converter essas situações em terror para que as pessoas deem mais dízimo, para que as pessoas deem mais ofertas, para que as pessoas venham dar mais dinheiro na instituição. Certo? Eu conheço, bem famoso, eu conheço, ele já morou comigo, eu já morei com ele, verdade. Ele não podia ver uma formiga passando que ele tinha um estalo, se aquela formiga fosse passando e fosse esmagada, alguém pisasse na formiga, pronto. Ele já tinha uma inspiração para falar do dízimo. Verdade. É assim que funciona. A mente deles é fértil para falar de dinheiro, para arrancar dinheiro das pessoas. É como disse o próprio Clodomir em um vídeo, são palavras do próprio Clodomir, se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é plantar envelope. E eles plantam envelope para quê? Para as pessoas trazerem uma cartinha vazia? Não. É para que as pessoas tragam dinheiro para a instituição. É ou não é verdade? Que nós já acreditamos, em épocas passadas, que era para a obra de Deus. Não é verdade? Hoje nós temos visto aí, nós temos visto aí o vasto patrimônio dos bispos da instituição. Nós vimos aí, por exemplo, que em novembro de 2016, enquanto os obreiros, coitados, estavam aí fazendo fogueira santa de Israel, eu estava recebendo no meu e-mail, de lá dos Estados Unidos, uma pessoa que trabalhava na imobiliária que tinha posto à venda, onde tinha sido posto à venda, o imóvel do Macedo. Um dos imóveis do Macedo. E onde ele havia comprado um novo imóvel, ele havia posto um imóvel para vender, e havia um dos imóveis para vender, e outro ele havia acabado de comprar. Pássimas, senhores. Pássimas, senhora. Nove milhões de dólares. Trinta milhões de reais. Enquanto os obreiros, coitados, estavam lá vendendo as suas casinhas. Sabe, talvez a única casinha que ele tinha para morar, o único teto que tinha para dar para os seus filhos. E eles estavam lá, eles estavam lá engrossando a fileira do seu patrimônio. Não é verdade? Ora, então, já acreditamos um dia que isso era obra de Deus. Já acreditamos que era para ajudar a ajudar pessoas necessitadas, aflitas, desesperadas, para que a palavra de Deus chegasse até ela. hoje nós temos visto, sabemos, temos um vasto material que pode nos dar lastro para falarmos o que nós estamos falando. Bom, e aí, veja o que o Gonçalves faz. Usa isso para ser veiculado nas igrejas, nos grupos de WhatsApp, como esse rapaz falou comigo, que o pastor perguntou para as pessoas que haviam assistido o que aconteceu em Santo Homem e Príncipe. E logo em seguida, ele exibiu esse videozinho do Gonçalves, falando, ah, isso serve de alerta para que nós não venhamos tocar no dízimo. Isso serve de alerta para que nós não venhamos tocar na casa de Deus, porque o dízimo é sagrado. A casa de Deus é sagrada. Agora, interessante, é sagrado para o pastor, aquele pastorzinho que está lá numa igreja do interior, que às vezes, coitado, tem muitos, tem muitos que até passam fome para não tocar nas moedas. Para eles, o dízimo é sagrado e se tocar, vem a maldição. Mas para os líderes, não. Não é verdade? Para os líderes, não. Ora, é isso que nós chamamos de hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Ora, agora, eu estava vendo o Gonçalves falando sobre essa tragédia, esse acidente que teve com um rapaz que caiu de moto e que morreu porque tocou no dízimo. Agora, por exemplo, eu fui bispo da instituição, vocês sabem, e eu tenho conhecimento de várias tragédias que já aconteceram, de várias mortes que já aconteceram dentro da instituição, inclusive, com filhos de pastores e filhos de bispos da instituição. verdade, e que eles não gravam vídeos para falar aos obreiros, aos membros, para ser veiculado nas suas páginas das redes sociais, para serem veiculados nos grupos de obreiros, para passar nos telões das igrejas. Eles não fazem isso. Por exemplo, eu me lembro quando eu estava em Sorocaba, eu já narrei isso em um dos vídeos, que nós vínhamos do sítio no dia de sábado e vinha um comboio ali de pastores e bispos. Mas bispos, eu vinha nesse comboio, eu vinha dirigindo o meu carro, na minha frente vinha o carro do Clodomir, na frente do carro do Clodomir vinha o carro do bispo Delmar, Delmar, se não me falha a memória o nome dele, e dentro do carro desse bispo Delmar estavam filhos de bispos, o filho do bispo Clodomir, que se chama Israel, o filho do pastor Sansão, que se chamava Natan, inclusive o meu nome, além de outros filhos de pastores. E por que eu digo se chamava Natan? Porque esse carro capotou. Capotou. E nesse capotamento em que vinha dirigindo esse bispo, e no mesmo carro onde estava o filho do Clodomir, morreu o filho do pastor Sansão, um garoto, se não me falha a memória, na época tinha uns 10 anos de idade. Eu era o bispo responsável pela região de Sorocaba, e como isso aconteceu nas imediações de Sorocaba, nós viemos lá de Itu, o sítio era em Itu, e nós passávamos ali, o acidente aconteceu próximo da região de Sorocaba, então eu fui o responsável de ir ao necrotério, levar roupa para o garoto que estava lá morto, porque ele caiu quando capotou o carro ele bateu a cabeça e teve um ferimento aqui ao lado e a morte foi instantânea, morreu instantaneamente. E aí eu fui levar as vestes para o garoto, enfim, providenciar a questão da remoção do corpo para sepultamento, etc, etc, etc. Vocês não sabem disso, não é verdade? Isso nunca foi exibido em grupos de WhatsApp para os obreiros, não é verdade? Isso nunca foi exibido em telões na igreja, não é verdade? Mas por que quando morre um ex-obreiro, um obreiro, que era obreiro, de repente saiu e por um motivo ou por outro sofreu um acidente, eles pegam aquelas imagens, eles pegam aquele noticiário ou aquela reportagem jornalística e eles espalham publicam e ainda com a cara mais lavada dizem, olha, nós lamentamos muito a morte desse ex-obreiro, desse ex-pastor e eles devem estar torcendo aí para ver a minha morte também, sabia? É verdade, a minha morte, a morte de cada um de nós que denunciamos para que eles peguem a nossa morte como se nós fôssemos eternos e não fôssemos morrer a qualquer momento, na verdade, posso aqui estar fazendo o vídeo e morrer a qualquer momento ou não? A vida quem dá é Deus, é Deus quem tira a vida quando ele quer e a hora que ele quer e aí eles vão usar disso para dizer, está vendo, perseguiu tanto a igreja, falou tanto mal da igreja, olha só a desgraça que aconteceu com ele, olha só, está vendo, morreu, caiu duro, deu um ataque do coração e etc, etc, ora, mas quando acontece com alguém que está lá dentro eles abafam, eles fazem um jejum de Daniel de 21 dias para colocar venda nos olhos dos obreiros dos membros, para colocar a escama negra da cegueira nos olhos dos membros dos obreiros, verdade? Eles não divulgaram isso, essa morte desse filho desse pastor, eles não divulgaram em vídeo, por exemplo, a morte do filho adotivo do Romualdo, não é verdade? Eles não vieram a público dizer qual foi a causa da morte do filho do Romualdo, filho adotivo que inclusive o Romualdo junto com a sua esposa forjaram aqui no Brasil e eu posso dizer porque eu tenho a certidão forjada aqui no Brasil dizendo como se o garoto tivesse nascido aqui e fosse filho legítimo deles mentira o garoto era lá daquele daquele orfanato lá de Portugal irmão dos outros dois filhos adotivos da Viviane Cardoso sabe? Ninguém vem a público dizer porque aquele rapaz morreu não é verdade? eles não vêm a público por exemplo falar nada sobre o Moisés por exemplo onde é que está o Moisés Macedo? que você não vê ele nas fotos da família imperial onde está o Moisés? o que faz o Moisés? por onde anda o Moisés Macedo? ele não é filho adotivo do Edir Macedo? que aliás aliás eu recebi aqui no meu whatsapp eu tenho todas as mensagens todos os prints todos os áudios da minha conversa com a mãe biológica do filho adotivo do Edir Macedo aonde ela entrou em contato comigo tá? falando que ela foi levada junto com o marido pelo Macedo e pela Esté num interior aí aqui do Brasil não lembro não recordo direito o interior de São Paulo se não me engano ou é do Rio de Janeiro não recordo levou lá no interior pra que eles que eram os pais biológicos assinassem como testemunhas de que o filho do Macedo de que o Moisés era filho legítimo do Macedo porque lá consta nesse nesse cartório lá o hospital onde a Esté teve o Macedo gerou melhor teve o parto do Moisés Macedo e que eles eram pais biológicos pois é forjado eu tenho também essa certidão quem conseguiu essa certidão através de uma reportagem investigativa foi o Fábio Panunzio jornalista da rede bandeirante de televisão então pode procurar aí que você vai encontrar vai lá no Google e coloque lá o Fábio Panunzio e as denúncias do Fábio Panunzio que vocês vão encontrar essa certidão forjada pelo Macedo certidão forjada pelo Romualdo e nós é quem somos fakes nós é quem somos fake news nós que denunciamos somos fake news não é verdade? eles usam por exemplo o poder econômico que eles têm o poder jurídico que eles têm e aí protelam os processos como agora por exemplo aconteceu com o Macedo vários processos dele prescreveu e ele não pode ser mais punido por esses crimes ou supostos crimes cometidos porque os processos já estavam prontos para serem julgados mas houve a prescrição e aí sabe o que ele vai fazer? o discurso dele é o seguinte aí olha não tem nada contra nós comprovado a justiça não nos condenou claro usando dinheiro para protelar para postergar os processos até que eles venham prescrever assim vocês nunca vão ser condenados por nenhum crime não é verdade? é porque nós estamos no Brasil é porque nós estamos num país que não se espelha no exemplo no modelo dos tribunais americanos faça isso Macedo faça isso lá nos Estados Unidos por isso tem países que nem os pés de lá você pode pisar verdade porque lá as coisas acontecem diferentes aqui do nosso país eu até fiz uma publicação aqui no meu na minha página no Facebook dizendo o seguinte que o meu sonho um dia era haver um país onde as leis funcionassem não apenas para os pobres mas para os ricos também porque justiça tardia é flagrante injustiça é flagrante injustiça ora eles não divulgam o que não é conveniente a eles por exemplo eu tenho conhecimento e é de conhecimento de muitos que o filho do Gonçalves se não me engano com 12 anos de idade ele foi vítima de uma doença e essa doença através dessa doença ele morreu assim de forma rápida de forma rápida o Gonçalves perdeu um filho de 12 anos de idade mas eu não vi o Gonçalves gravar um vídeo para falar nada acerca disso gravar um vídeo falando narrando o episódio como ele narra quando acontece uma desgraça um acontecimento fatídico na vida daqueles que ou denunciam ou são contra as práticas deles aí eles não falam aí eles não falam então é de indignar sabe um vídeo desse assistam diferentemente do que eles falam não assistam os nossos vídeos vai lá na página do Gonçalves assistam e comentem lá deixem os seus comentários mas já vou lhe avisando eles vão bloquear vocês eles vão bloquear vocês aqueles comentários que vocês estão vendo lá na página do Gonçalves nos vídeos do Gonçalves só pessoas dizendo assim tá ligado bispo sim senhor bispo amém Deus vai honrar o senhor é o homem de Deus a igreja é de Deus o dízimo é de Deus aqueles lá são os que eles moderam e deixam eles modulam lá os comentários colocam lá um pastor pra modular esses comentários e ali eles só deixam o que é conveniente porque várias pessoas essa semana comentaram aqui na minha publicação no facebook que foram lá comentar e quando o comentário é contrário aquilo que eles falam quando as pessoas discordam eles vão excluem imediatamente e bloqueiam a pessoa para que ela não venha comentar mais e depois nós é quem somos fake news não é verdade? nós é quem somos fake news então vá lá na página dele assista ao vídeo dele usando uma situação como essa pra arrancar dinheiro das pessoas e aí eu chamo a atenção do povo santomense do povo lá de santomé e príncipe tá vendo? há uma semana atrás quando vocês se revoltaram eles vieram com um discursozinho apaziguador agora que se acalmou a situação por aí então eles já estão querendo se valer da situação pra tirar proveito eu sou contra a violência e gravei um vídeo falando sobre isso a violência gera violência através da violência não se resolve absolutamente nada não concordo com a violência porém porém eles mesmos é quem dão combustível é que inflamam com atitudes como essas sabe? com atitudes como essas depois eles vêm pagar de santos como o Gonçalves gravou o vídeo dizendo ah porque nós mandamos o bispo lá eles eles convocaram o bispo e o bispo foi lá mentira o bispo foi convocado não foi mandou lá um preposto os parlamentares não aceitaram aquele preposto disse não nós queremos ele aqui aí é que ele foi mas essa parte eles pulam no discurso deles eles não são transparentes eles não são claros eles não são verdadeiros e é por isso que eles vivem tropeçando nas próprias pernas por isso que eles tropeçam nas próprias pernas bom o que vocês têm a dizer acerca disso aí eu quero aí ler alguns comentários aqui tá de vocês peço a vocês que compartilhem essa live o máximo possível tá bom caso você não seja inscrito ainda lá no canal o meu canal do youtube onde eu vou compartilhar essa live também vá lá canal natan silva se inscreva lá no canal curta tá bom pra que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível tá certo francisco souza está assistindo tereza goreti lagoa robin barbosa vamos lá deixa eu ver o que mais aqui vou acenando aqui tem um tempo que eu não faço vídeo pessoal e aí tem muitos recursos novos aqui olha estou aqui dando uma estou acenando aqui para essas pessoas vocês podem ir deixando o comentário de vocês tá certo a kátia james está assistindo aqui pronto kátia eu vou acenando aqui para vocês vai deixando aí o like de vocês o coração de vocês tá e o comentário de vocês tá certo luciana bastos está assistindo acenar aqui debora santo também assistindo um abraço luciana debora também vamos lá quem mais está aí online graça nascimento abraço graça quem mais aí andré jesus dos santos eu vou acenando aqui vá 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 comentando aí olha e aí eu vou acenando aqui para vocês tá bom gente se vocês tiverem alguma pergunta para fazer eu estou aqui apostos ao vivo que hora vocês tem aí nem relógio estou aqui pessoal deve ser o que deixa eu ver aqui 17 11 andré jesus dos santos assistindo bom então eu vou ficando por aqui na live de hoje tá bom forte abraço para todos vocês um beijo no coração de vocês vou ver se eu consigo vir mais de vezes aqui tá interagir com vocês e quero de antemão agradecer a vocês aqui que estão na minha página no facebook no meu perfil pelo enorme carinho que vocês demonstram para comigo eu eu fico assim eu digo para vocês que isso é um combustível que me move sabe a continuar ver o quanto vocês transmitem carinho tá certo antônia pinheiro um abraço antônia beijo no coração e é isso que me motiva cada dia cada publicação as curtidas os comentários de vocês sempre palavras de carinho palavras de motivação e até aqueles que comentam de forma aí negativa eu também tomo para mim como motivação como combustível tá certo de uma forma diferente é claro mas toma como combustível bom pessoal então um forte abraço a todos vocês tá bom e até a próxima a próxima live Deus abençoe